Oi gente, tudo bem? Eu sou o Frank, visual merchandising do grupo Transby Shop e na dica de VM dessa semana nós vamos falar sobre styling. Styling é uma técnica de visual merchandising, onde você consegue dar versatilidade a todos os produtos. É bastante usado em vitrine, em ponto focal, em curadoria de moda, pode também ser usada no conceito de um desfile ou então numa capa de revista. O styling engloba toda a produção de moda. Então eu costumo dizer que tudo que você for fazer relacionado a moda, um editorial de revista, uma campanha, vitrine, tudo o styling é a cereja do bolo. E é muito simples de fazer styling, você vai dar versatilidade às peças. Exemplo, vocês estão vendo esse vestido, ele é um vestido nesse formato chamise, mais reto. Então você consegue colocar um tênis branco, uma sandália na bela, ele fica um look bem dia, bem ar livre. Mas se você acrescenta um acessório e uma segunda peça, você já deixa esse look pra outra ocasião completamente diferente. Se liga. Tá vendo como o styling faz a diferença? O vestido era só uma peça neutra ali, onde talvez você passasse despercebida. E quando você acrescenta uma segunda peça e um acessório, você já transforma o look. Então essa é a essência do styling, é mostrar pra tua cliente, é mostrar na tua rede social, que uma peça só você consegue fazer várias outras coisas e criar várias outras identidades. Aqui eu optei por botar uma jaqueta jeans, a gente sabe que a jaqueta jeans é coringa no guarda-roupa. Todo mundo deve ter, precisa ter uma boa jaqueta jeans. E eu marquei a cintura com esse cinto também na tonalidade laranja, onde consegue marcar e dar uma forma pro vestido. Então o look ficou mais casual, mais divertido. Você consegue ir ao cinema, você consegue sair pra jantar com esse look e também consegue botar acessórios. Acessórios fazem a diferença na hora do styling também. Às vezes você monta um look todo numa cor só e é os acessórios que vão dar vida, é os acessórios que vão dar movimento pra aquele look. Então resumindo rápido, o styling dá vida pra aquela peça, é mostrar pro teu cliente a possibilidade que ele tem de formar looks, de criar conteúdo, de estar sempre inovando e não se limitando apenas a usar aquele determinado modelo de roupa de uma forma só. E nós estamos super ativos nas nossas redes sociais. Manda uma mensagem no nosso direct, dando sugestão de conteúdo, falando o que você acha dos nossos vídeos. Você também pode curtir as nossas publicações. Lá no Instagram da Transby Shop, a gente tá sempre mostrando em primeira mão as nossas coleções e todas as multimarcas que nós temos aqui. Então se liga. Nos stories também a gente mostra a nossa loja em tempo real. Então não perde tempo e segue a arroba Transby Shop. Tem também o Instagram das nossas duas marcas exclusivas, Luísa Mota e a PZK. Oficial PZK, onde você consegue ter acesso a todas as nossas coleções, ficar por dentro de tudo. Arroba Luísa Mota Oficial, onde você consegue estar por dentro do mundo trend das semijóias. A Luísa Mota tem um conteúdo incrível também. Então não perde tempo e segue lá. Uma outra novidade é o nosso perfil no TikTok, arroba Transby Shop. Então corre lá no nosso TikTok, segue a gente, curte. E dá também sugestão do que você quer ver lá no nosso TikTok. Você quer mais dancinha, você quer mais dublagem, a gente tá deixando aqui aberto pra vocês. O nosso site tá ativíssimo também, www.transbyshop.com.br. Lá você tem acesso em primeira mão a todas as nossas novas coleções. Você consegue ver o nosso produto sempre, primeiro e de uma forma mais rápida. Então não perde tempo, dá uma olhada e já faz a tua reserva. A gente tá sempre trazendo conteúdo de visual merchandising pra vocês. Essa semana eu falei de styling, mas aí no nosso canal tem vários vídeos falando de vários assuntos relacionados a visual merchandising. Então não perde tempo e dá uma conferida. Eu sou o Frank, o visual merchandising do grupo Transby Shop. E essa foi mais uma dica de VM. Até a próxima! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.